Dos Amores Não reza a história sagrada Mas diz uma lenda encantada Que o bom Jesus sofreu de amor Sofreu consigo E calou Sua paixão divinal Assim como qualquer mortal Que um dia de amor palpitou San Maritana Bebeia doce cá Alagã espreitando Te viu Jesus De tarde quando Foste encontrá-lo só Morto de sede Junto à fonte de Jacob E tu Risonha Acolheste O beijo Que te encantou Serena E ali desceste E Jesus Cristo coro Coro por ver Quanta luz Irradiava De tua fronte Quando disseste Oh meu Jesus Que bem que eu fiz Senhor Em vir à fonte San Maritana San Maritana San Maritana Porto de sede Junto à fonte de Jacob Junto à fonte de Jacob Maritana Tu